Amor, é o seguinte, ó, o cliente ficou loira, quer um pouquinho mais, ai, eu achei que eu fiquei pouco loira, eu quero mais. Tá com menos de um mês, faço o que? Vamos lá. Priscila Bezerra, mão na massa, tira a mechinha, essa dica vale ouro, tá? Ela tem aplica, como vocês estão vendo aqui, ó, cabelão, tá certo? Mas, o cabelo embaixo tá bem loiro, em cima tá com mais profundidade, tá? A gente precisa uniformizar pra gerar um efeito bem parecido e aí ficar bem natural o cabelo dela. Então, a gente tá tirando toda a parte que tem a pele aqui, alinha, mexa. Eita, trabalhinho minucioso, viu? Ó, então, ó, aplica a mechinha, eu boto a mãozinha embaixo. Vamos lá. Ó, ó, o que acontece? Separou, cai só o loiro em cima, só o loiro, cai só o escuro embaixo. Então, a gente faz o que? A gente separa o loiro pra cima, pra não danificar. E aí, a gente vem com esse lourinho, aqui, ó, esse escurinho, dá uma leve eriçada. Gente, olha aí. Pra não marcar, claro. E, em seguida, encaixa o pentinho e vamos trabalhar descoloração só nele. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá dobrando a quantidade de loiro e preservando a estrutura do cabelo. Por quê? Porque nós não estamos tocando onde está a loira, nós estamos tocando apenas no escuro. Então, essa técnica pode ser aplicada no ateliê que fez e, com uma semana, resolveu ficar um pouco mais loira. Fez e se achou um pouco loira. Então, essa técnica é vida. Técnica a vapor, viu, gente? Técnica a vapor, viu, gente? Técnica a vapor, viu, gente?